Eu tô num banho de cascata E em teus braços e nessa cascata você me empanhou Vai numa relucente, vem consolar meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Vai numa onde ele está, fala como eu estou E se estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Vai numa relucente, vem consolar meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Vai numa onde ele está, fala como eu estou E se estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Vai numa onde ele está, fala como eu estou E se estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Eu tô num banho de cascata pra esquecer as marcas que você deixou Molho meu corpo inteiro ainda com teu cheiro que você beijou Fico só lembrando o dia que com alegria você me pegou E levou-me em teus braços e nessa cascata você me empanhou Vai numa relucente, vem consolar meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Vai numa onde ele está, fala como eu estou E se estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Vai numa relucente, vem consolar meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Vai numa onde ele está, fala como eu estou E se estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Vai numa onde ele está, fala como eu estou E se estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Eu estou alilichkeit, fala como eu estou ali